Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos bater um papo íntimo e pessoal como sempre para falar das coisinhas, são quatro coisas só na minha listinha aqui, de coisas que sobrevivendo na Turquia não faz. Infelizmente umas coisas eu não posso fazer, outras coisas eu não quero fazer por motivos de não querer em si mesmo, entendeu? Obviamente que naquele espectro louco né, que são os seus e-mails com suas demandas e pedidos e palavras de conforto, vocês me pedem também que eu, eu falador né, isso eu faço, isso aqui não vai estar na lista, eu faço com muito amor. Eu podendo, eu sento ali, eu vou te responder com certeza, se você já foi respondido por mim, principalmente quando se fala de assuntos de amor né, é um negócio complicado, você foi feita de boba e aquela coisa e tem coisa mais séria que aí a gente não pode falar mesmo para vocês né, mas gente, antes de começar essa lista, sabe o que eu estava pensando outro dia? Rezem os haters, rezem para eu nunca voltar para o Brasil, mas assim de avela é hoje, porque se eu voltar, se um dia eu voltar para o Brasil, aí eu vou poder falar né, eu vou poder falar né. Eu estava pensando esse outro dia, eu falei, nossa se dá uma cagada de eu poder, de eu poder voltar para o Brasil, mas esse dia provavelmente não há de chegar, então fica elas por elas mesmo, fica desse jeito que tá. É o seguinte, eu faço muitas coisas, muitas consultorias, mas eu não cobro nada de ninguém tá, eu não vou fazer isso no momento não, é um dia quem sabe, jogador de futebol né, que vem trabalhar aqui, vem o mano ali em boxe, no sapatinho, eu ajudo, falo não cara, é assim, assim, o que você acha disso, não sei, vou procurar saber para você, sabe eu ajudo sim, colegas aí sabem né, atriz, tem atriz né, modelo, não sei o que, que vem para cá, não é famosa não gente, a atriz não é necessariamente famosa né, tem as famosas também, que tem outras coisas que a gente não fala, mas as meninas que vem aqui trabalhar né, como modelo, geralmente elas entram em contato comigo e coisa e tal, para aquele auxílio maroto que a gente dá, isso sem problema nenhum, eu faço isso com muito prazer, eu me presto a esse papel, esse serviço, eu gosto muito tá, as investidas amorosas das nossas fias aí, com esses rapazes elegantes daqui, também eu dou aquela assistência né, tem muita gente que me escreve querendo desabafar, tem gente que só quer desabafar, fazemos isso também, consultoria amorosa, essa coisa toda, porém, contudo, entretanto, todavia, eu não faço as seguintes coisas, número 1, trabalhos escolares, amiguinhos do ensino médio, são vocês que estão me escrevendo, eu sei que o Império Turco Otomano é matéria do ensino médio né, até caiu no Enem muito, teve uma época, amiguinho não me pede para fazer o trabalho para você né, você está de sacanagem comigo, ainda mais eu professora, você vai levar uma toba né, não leva não, eu até respondo muito educadamente, mas eu respondo assim, educadamente te ferrando mente, você viu as minhas respostas para você, eu fico muito putinha nas calças, quando vocês me escrevem pedindo para eu fazer trabalho para vocês, não pode, outra fala, é, ô Dani, grava esse vídeo aqui, porque eu tenho uma apresentação para fazer, eu quero mostrar o seu vídeo, o seu vídeo será a minha apresentação, fia, não menina, não faz isso não, né, vocês estão na era hoje da tecnologia e informação, ali ó, imediata, não tem por que você pedir a terceiros, a uma professora, né, para fazer um negócio para vocês, eu acredito ainda, eu acredito que você vai dar um Google, você vai falar assim, império turco otomano, danças típicas, comidas típicas, fica um trabalho enorme, né, um negócio muito difícil de fazer, não é não? Outra coisa, não dá copy paste também não, que isso é plagiarismo, independente do seu professor, eu ferro, eu não deixo passar não, gente, sou tão chata que eu tenho um programinha, porque eu trabalho muito com ensaio, que são redações de teses, de páginas e páginas, então, obviamente, o copy paste ali é uma coisa que vai acontecer, né, provavelmente, eu rodo um programinha ali e eu vejo tudo, eu vejo tudo, quantos por cento foi copy paste, né, aí tem uma barragem ali, se o programa der tantos por cento de copy paste, quer dizer que aquele trabalho é inválido, vai ter que fazer outro, obviamente, eu anulo tudo, aí dá aquele mó bafafá, dá mó quebra pau, mas é isso, não, gente, eu não faço trabalho para vocês, eu dou sim, uma dica para vocês aí de onde olhar, como olhar, os .org são muito bons, o Wikipedia dá uma filtrada, né, o Wikipedia dá uma filtrada, pronto, beleza, beleza, número 2, traduções, de qualquer sorte, por favor, gente, conversa de WhatsApp das meninas brasileiras com os caras turcos, eu vou falar o seguinte, eu não faço isso, eu não quero ver aquilo e eu leio, né, depois não tem jeito de desleio as coisas que eu leio ali, cada coisa uma pior do que a outra, eu não vou ficar lendo aquilo, eu não vou traduzir aquilo para você, porque eu parto do seguinte princípio, gente, se você não consegue falar a língua do cara, se vocês não falam a mesma língua, nem que a língua seja em inglês, a mesma língua, né, o que vocês estão fazendo ali, o que é aquilo, o que é aquela situação, pensar nesse relacionamento seu aí, né, que eu estou usando uma palavra chique, relacionamento, repensar nesse negócio seu aí, a gente procura alguém, já que vocês não gostam de brasileiro, procura gente que fala uma língua pelo menos parecida, que é o espanhol, né, não, aí já quebrou mais, já dá para dar uma enganada, agora turco, vocês estão conversando com turco, vocês não sabem nem o que ele está falando, gente, não, não vou nem, não, cartas de amor, aí me escreve, ah, eu escrevi isso aqui para ele, você traduz, para ele ver o que eu realmente sinto, como ele brincou com meus sentimentos, amiga, não, eu não vou traduzir para você também, não, tem quem faça, eu acho, então contacta os órgãos autorizados aí, o povo que faz isso, eu não faço não, tá, então carta de amor, letra de música, eu não faço porque eu não tenho tempo, porque senão eu faria numa boa, tá, não tem nada a ver, eu faria, mas traduzir é um bicho muito chato, eu acho muito chato traduzir, não vou traduzir letra de música também não, tá bom, vídeos com declaração de amor, senhor, senhor, então, amiguinhos, eu vou falar uma coisa com vocês, esses vídeos que chegam aqui, que os fios aqui, os turcos gravam para vocês aí, vocês querem, em turco, né, ai, merabá, acho que não é isso, senchuk se viurum, carum, carum, já não benime, falam, filha, ah não, gente, faz comigo, não, gente, não me manda essas coisas não, porque eu abro, porque eu sou curiosa, eu vou lá e clico no negócio, eu abro e depois não tem jeito de desver aquela besteira toda, carum, senchuk se viurum, senhalma e geliorum, ai, gente, desculpa, não tô entendendo nada, né, mas as coisas que os povos aqui falam, para as povas aí, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, é o seguinte, eu fico triste porque se fosse uma coisa legítima, eu já acharia um pouquinho brega, mas o negócio é um safadaço que manda o mesmo vídeo para várias mulheres, e você fica aí na boa fé, né fi, então eu fico com dó, eu fico com pena dessas coisas, e eu não sei te explicar, não sei mais o que falar para você entender, infelizmente não é sério, então eu fico com pena dessas coisas, então por favor, não me manda videozinho de declaração em turco não, tá bom? Mas se você quiser desabafar, eu ouço, mas não me manda os vídeos dos caras não, pelo amor de Deus. 3. Repassar o seu currículo, te empregar, eu recebo de vez em quando gente que pede para repassar currículo e coisa e tal, então por que você não ajuda? Porque eu não conheço, tem que ter uma referência sua, gente que eu conheço, eu já repassei, mas gente que eu não conheço ali de fato, aí não dá para fazer isso, tá bom gente? E quanto a empregar? No momento eu não preciso de ajuda, tá? Tá tudo sob controle, eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui, uma moça muito legal das Filipinas, eu tô muito feliz com ela, mas no momento eu não tô precisando, tá bom? 4. Falar de política aqui da Turquia ou daquilo que é conhecido como o genocídio armênio. A gente vai falar serião aqui. Eu não vou falar, eu não falo de política da Turquia porque eu não tenho nada para falar sobre isso, tá? Então eu vou sempre te dever isso, sempre. Nem box, nem nada. Eu não escrevo, eu não falo, eu não tenho nada para falar sobre isso. Guerras eu posso falar, das guerras, né? E coisa da guerra da Síria e tal, quando a Turquia entra, entrou lá para ajudar, né? Do lado do cidadão, do povo sírio, para não sobra estilhaço para a gente aqui também, né? Que a Turquia entrou. Entrou junto com a Turquia, foram os Estados Unidos ali, a galera está na borda ali e coisa e tal. Posso um dia fazer um vídeo todo sobre a guerra da Síria, aquilo que sabemos aqui, né? De dentro de casa e coisa e tal, sim. Os trâmites das negociadas aqui de dentro, não, gente. Não tem nada para falar sobre isso. E genocídio armênio, não tenho nada para falar sobre isso também. Não me peçam para falar disso, tá? Vocês estão sacaneando com a tia aqui, não faça comigo, não. Então a gente fica assim, tá bom? Então, eu espero vê-los, como sempre, nos comentários. Muito obrigada pelos últimos comentários. Eu sei que eu fiz a coisa certa em dar uma reformulada no canal de um tempo para trás. 500 mil views, 400 mil views, 300 mil views. Eu tive isso para trás. Viu, Misha, para mim era 50 mil, mas não era o meu público. Agora eu estou encontrando o meu público. Eu estou muito feliz com isso, tá? Que a gente está aqui nessa, depois que eu dei essa chocalhada aqui, que não foi lá grande coisa, mas vocês estão entendendo. Então eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada mesmo. E agradecer aos mil e alguma coisa 300. Vou deixar aqui na tela aqui para vocês de inscritos novos dos últimos dias aqui. Isso é muito legal, né? É isso que fala volumes. O resto não tem importância. Muito obrigada mesmo, tá? Então é isso. Continuar me escrevendo, falando as suas atribulações. Tem gente que me escreve que não tem nada a ver com a Turquia e quer uma palavra amiga. Porque eu tenho essa coisa, gente. Eu sou pesciana, aquariana, 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 aquariana. O meu lado de Madre Gertrude, de ONG é muito forte. Eu não faço isso por obrigação hora nenhuma. Eu faço isso porque eu gosto. Eu fico feliz feliz em ajudar. Isso é, para mim, alimenta a alma. É uma coisa que muita gente não entende. E a minha preocupação é nula, se você entende ou não, entendeu? Eu faço isso para ajudar. Eu gosto. Então eu tenho essa coisa muito grande em mim. Sempre fui assim pequenininha. Então tá, agora eu terminei mesmo. Lembra da listinha para a gente aí. Dá essa força, tá bom? Os vídeos principalmente, pelo amor de Deus. Ok? Beijo. Até o próximo vídeo. Vejo vocês nos comentários. Tchau. Tchau.